A palavra jejum é abster-se, parar, né? O jejum tem vários princípios interessantes. O primeiro que eu queria citar, devolver a função do paladar. Devolver. Deixa eu explicar isso aqui. Como os alimentos estão muito complexos, muito cheios de droga, por exemplo, um realçador de sabor. Eu estou comendo um macarrão que é branco, não tem nada dentro daquele macarrão, ele está desnutrido. Eu pego um saquinho, coloco glutamato monossódico dentro, que é um realçador de sabor, com sabor de galinha. Coitada da galinha, nunca cantou ali dentro daquele macarrão instantâneo. Sabor tomate. Onde é que o tomate apareceu ali? Então, são drogas que realçam o sabor, ativam os seus sentidos de sabor, e aí você tem uma falsa impressão que aquele macarrão que não tem nada é saboroso, que trabalha a química dos alimentos. E à medida que eu como coisas complexas, eu vou perdendo a minha patabilidade, eu tenho dificuldade de sentir sabor numa maçã, sabor numa banana, sabor numa carne, numa coisa que não é tão complexa. E para estragar mais ainda, além das drogas, nós ingerimos muitos temperos. Eu faço uma mistura com isso, leite condensado com aquilo, eu misturo, o gastrônomo é assim, se preocupa com o sabor, mas esquece da saúde. Só que chega um tempo que a gente não consegue mais sentir prazer na comida, sabor na comida. Não tem mais prazer por um alimento simples. Então, eu vou comer um mamão e não consigo sentir gosto. Vou comer um iogurte natural, vou chupar um limão, eu tenho que encher de açúcar, eu tenho que encher de alguma coisa que dê um sabor para aquilo. E esse é o grande problema. E o jejum tem uma capacidade científica, eu vou falar do científico, gosto do prático também, de devolver o tom natural dos alimentos. Vou dar um exemplo prático, tu me chamou aqui, tu me permite falar o que eu acho melhor. Eu só não vou dar palavrão, nada, mas eu vou falar a verdade. Você que está em casa aí, você é mãe. Você tem a reclamação que o teu filho não come as coisinhas, né? Que você dá frutinha, verdurinha, ele não come. Você tem essa reclamação. Faz o seguinte, de manhã cedinho, teu filho não comeu a frutinha que tu botou. Claro que tu vai ter que comer fruta para dar exemplo do teu filho, né? Não vai dar palestra para a pessoa, para o teu filho, e que você não vai comer fruta. Então, a primeira é essa coisa. Aí ele não quis. Aí tu diz assim, então tá, meu filho, então hoje não tem café da manhã. Como assim? Ah, Tiago, tu é maldoso. Não, eu estou te ensinando que você tem que tratar o teu filho. Deixa ele até a noite sem comer nada. Até a noite sem comer nada. Ele não vai morrer. Sou biólogo. Vem para mim que a pessoa vai morrer porque ficou 10 horas sem comer. Deixa até a noite sem comer o teu filho. É umas 8 horas da noite. E aí tu vai lá e tu bota uma comidinha. Eu vou usar o ditado popular. Gato com fome, lambe até sabão, cara. A comida fica realçada. Então, o que faz eu não ter mais paladar? Porque eu como direto. Mandaram comer de 3 em 3 horas, comer uma comida toda drogada. Por isso que o jejum devolve. Então, para quem quer melhorar o filho, quem quer se melhorar em relação ao paladar, é muito interessante iniciar jejuns parciais. Quais são as redes sociais todas, Tiago? Vai encontrar tudo o que é, gente. Conteúdo maravilhoso. Façam uma maratona, troquem Netflix nesse final de semana por Tiago Rocha. Pronto? Digitando o palestrante Tiago Rocha, você me encontra. Site, Instagram, YouTube. Até por sinal, eu trouxe o meu novo livro para ti de presente. Passa para o pessoal lá em casa. Ai, que compra. Isso, esse livro, só digitando na internet. O Emagrecimento Saudável. Tá. Pede esse livro, faça uma promoção especial, faça um cartão de crédito. Eu quero te ajudar. Só que, o detalhe, eu ia nas livrarias e nunca tinha visto um livro prático. Como é que eu devo treinar? O que eu devo comer? O que me engorda? O que eu tenho? Não tem, não tem. Eu fui obrigado a escrever um livro para as pessoas poderem entender, para parar de sofrer, lutar contra a balança, né? Porque, olha, eu vou te falar a verdade. É coisa horrível não poder comer. É, né? E esse livro, eu te garanto, você vai comer normal e você vai emagrecer com saúde, porque tem emagrecimento doentio e emagrecimento saudável. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!